Lique Gás, botar aqui. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Muita calma, com muita tranquilidade, eu aceito isso. Então, fique tranquilo. Na verdade, a gente tem que acalmar os ânimos aqui, porque saiu tudo conforme a gente achava que tinha que sair. E nós queremos a paz, só a paz. Muito obrigado. Prefeito, complementando aqui, sua opinião sobre a votação e o resultado. Oi, a votação foi dentro do esperado. Eu acho que tem legitimidade no processo. Eu entendi que os vereadores fizeram o que deviam fazer. Não, aqui não existe ninguém comprado. Votaram conforme a vontade deles. E eu tenho a maior tranquilidade do mundo. Isso aqui tá investigado no Tribunal de Contas do Estado. Tá investigado na Procuradoria dos Prefeitos, na Quarta Câmara. Então, eu tenho a maior tranquilidade do mundo de trabalhar ao lado dos órgãos fiscalizadores. E tenho a minha consciência muito tranquila. O georreferenciamento alcançou o objetivo. Muito obrigado, prefeito. Eu que agradeço o espaço. Estou aqui sempre pra trabalhar por TAPS. E vou continuar e agradeço o apoio que eu recebi aqui nessa noite.